E para começar, o que a gente precisa? Tudo começa com uma problemática. Algo que a gente precisa solucionar para o nosso cliente. E não é qualquer solução. O grande objetivo do designer de produto é resolver de forma inteligente, prática e prazerosa para quem vai usufruir lá na ponta. Então dessa forma, imagina que você... Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você trabalhe em uma empresa de turismo que vende pacote de viagem online e seu time tem que resolver o seguinte problema. Como aumentar o número de clientes que compram mais de uma vez no site? Ou seja, como aumentar a recompra dos clientes em nosso site? Uma vez que a gente tem bem definido o problema que a gente quer resolver, é hora de a gente começar alguns passos para identificar a melhor solução que atenderia o nosso cliente. Então como é que a gente faz para encontrar a melhor solução? Uma ferramenta, de uma maneira muito fácil, é o processo de design thinking. Esse processo ajuda muito porque ele, de forma colaborativa, ele busca soluções para o problema que a gente levantou, ou para os problemas, né? Visando a satisfação total dos nossos clientes. Ao longo da apresentação, eu vou mostrar para vocês cada um dos conceitos dessas etapas do design thinking para a resolução de problemas, tá? O primeiro passo para a gente conseguir criar uma boa solução para o problema do nosso cliente é passando pela empatia, tá? Bom, então o que seria a empatia, tá? A empatia, ela nada mais é do que se colocar no lugar do cliente. Então é nessa etapa que a gente vai aprender para quem que é que a gente está projetando. E também entender o porquê que eles não fazem a recompra no nosso site hoje. Lincando com o problema que a gente colocou ali anteriormente. Então, para descobrir isso, a forma mais fácil é pesquisando. Uma user research, que é a pessoa normalmente mais focada em pesquisa do usuário dentro das empresas, ela pode realizar entrevistas, questionários online, observação, benchmark, análise de mercado, enfim. Tem uma gama muito grande de coisas que ela pode atacar ali. Isso tudo vai ajudar a entender um pouquinho melhor para quem é a pessoa que a gente está projetando a solução. Para a gente conseguir tentar oferecer a melhor solução para ela, tá? Não necessariamente todos esses exemplos que eu dei para vocês de tipos de pesquisa, eles devem ser adotados. Isso aí vai depender muito do contexto que a empresa está. Tem que entender se faz sentido para você, tá? No caso de aumentar a recompra, talvez seja interessante que a gente faça entrevista com os clientes que já compraram mais de uma vez, aqueles que já fizeram uma recompra. E também aqueles que nunca compraram, que só compraram uma vez e não recompraram. Assim, a gente vai entender um pouquinho dos dois lados da moeda aí para a gente entender as motivações de cada um dos lados para a gente poder comparar. Uma vez que a gente passa por essa etapa de empatia, a gente chega na etapa de definição. Esse é o segundo passo do design thinking, que é onde a gente interpreta todos os achados que a gente teve durante a pesquisa. Ou seja, durante essa última etapa que a gente fez aí de empatia, tá? A partir disso, a gente sintetiza esses achados em alguns pontos de vista. E aí, lembrando que um bom ponto de vista é aquele que tem três premissas. Ele é coerente com a necessidade do usuário. Então, ele está de acordo com a necessidade ali do usuário. Ele fornece foco e enquadra corretamente o problema. E informa critérios para priorizar ideias, tá? Então, digamos que a gente identificou nessas entrevistas que os clientes que compraram os pacotes mais de uma vez, eles só fizeram a segunda compra após a ter viajado a primeira vez. E que os que ainda não compraram nenhuma vez, não recompraram, né? Eles ainda não viajaram. Eles não tiveram as suas viagens agendadas ainda, porque elas são para datas muito distantes ainda. São daqui a alguns meses ou alguns anos. Então, eles ainda não tiveram a experiência de viajar. E então, eles ainda não compraram a segunda vez, porque estão meio com receio de saber se vai ser legal ou não. O time, ele verificou que os clientes tendem a comprar um pacote por vez também. Esse foi um outro achado. Isso porque o pacote, o preço de cada pacote, ele é alto. Então, às vezes, o cliente não tem todo esse limite no cartão, enfim. Ele acaba comprando normalmente um pacote de cada vez, tá? Essas informações, todas essas informações que a gente passou acerca do nosso usuário, do comportamento dele, são super relevantes e elas vão orientar melhor as ideias do time para a próxima etapa, que é a parte de ideação, tá? Partindo de todo esse ponto de vista do usuário que a gente teve agora, a gente consegue para a terceira etapa, que é a etapa de ideação. Ele está até em inglês aqui, o termo, mas é a etapa de ideação, tá? Agora, a nossa etapa, essa etapa é a hora de a gente ter ideias. Muitas ideias para resolver o problema. A gente vai juntar todo o time e vai gerar ao máximo soluções criativas para poder resolver o problema do cliente. A gente não precisa, a gente não vai focar em dar uma ideia, mas a gente vai focar numa reunião para, de fato, ter várias ideias ali para a gente poder depois verificar se elas são viáveis ou não, tá? Para isso, pode ser feito um brainstorming, onde cada pessoa vai desenhando, descrevendo ideias que vem ali na cabeça. Agora, de forma remota também, a gente pode utilizar o Miro, que é muito interessante para fazer isso. Enfim, tem também um outro jeito de você juntar ideias criativas é montando storyboards, que vai simulando em formato de historinha como o usuário usaria ou ele teria essa solução que está sendo proposta. Enfim, tem várias formas e técnicas para a criação de ideias. No final, vou até deixar, no final da apresentação, vou deixar uma relaçãozinha para vocês, para vocês terem ideias também, com um site que sugere algumas. Mas, quando a gente... A ideia é gerar um número relevante de ideias, e quando a gente já tem um volume legal dessas ideias, o time vota nas que eles acreditam que vão trazer mais valor para o usuário. Juntamente com essa ideia de mais valor, é interessante também que a gente consiga testar de forma rápida e fácil. Para ajudar nessa priorização, é legal a gente fazer uma matriz de valor e esforço. Também tem outras técnicas, mas essa função ali é muito bem para esse contexto. Então, só relembrando aqui o nosso problema, tá? Nosso problema é como aumentar o número de clientes que compram mais de uma vez o site. Algumas ideias que surgiram desse brainstorming de ideação é oferecer um produto mais barato, como uma atividade para compor o pacote dos que ainda não viajaram, sugerir um destino similar para os que já viajaram, poderem reviver uma experiência boa que já tiveram, e permitir o cliente acompanhar um pacote e ficar sabendo quando o valor deste cai. Então, agora que a gente já tem essas ideias, é hora de ver se essas soluções funcionam, se essas ideias de solução funcionam. E aí, para isso, a gente vai para a quarta etapa do nosso processo de design thinking, que é a prototipação. Aqui é o momento em que o designer vai colocar uma massa para tornar aquelas soluções que a gente colocou de ideias em realidade, tá? Então, por exemplo, para a primeira ideia que a gente colocou, que a gente falou ali anteriormente, que era sobre oferecer uma atividade para compor o pacote daqueles clientes que já compraram com a gente, a gente poderia oferecer diversas formas diferentes. A gente poderia usar algo mais elaborado, fazer uma recomendação inteligente, enfim. Só que é bem importante a gente ter noção disso, porque fazendo algo nesse sentido agora poderia ser muito custoso e poderia não valer o risco, porque a gente ainda nem sabe se essa vai ser a ideia que vai atingir o nosso objetivo, que é resolver o problema do nosso cliente. Para esse caso, a gente poderia simular uma experiência parecida, só que de uma forma mais simples, que poderia ser enviando um e-mail. E esse e-mail poderia conter ali, no caso, o ingresso para Snowland, só para aqueles clientes que já compraram pacote para Gramado. Snowland é uma atividade que existe lá em Gramado, bem conhecida. Enviar um e-mail é algo bem barato, então, com isso, a gente já conseguiria medir o engajamento desses clientes. Então, para fins de continuidade nesse exemplo que a gente está falando, a gente vai seguir testando via e-mail mesmo. E aí a gente chega na última etapa, que é a etapa de teste. Essa hora é muito importante, porque é a hora de testar, 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 testar. O teste permite que a gente identifique de forma antecipada possíveis problemas. E também é muito importante, porque, de fato, a gente vai ter noção se aquela solução funciona ou não. E isso é algo que realmente tem que ser dado um foco, essa etapa de teste, porque é aqui que a gente vai filtrar o que vai para desenvolvimento ou não. Então, na nossa ideia do e-mail ali, a gente já tinha definido qual a atividade seria, que seria o InnoLand, e também a gente decidiu que seria enviado para uma base real de clientes. A vantagem da gente trabalhar com uma base real de clientes é que a gente consegue ter uma visão realista do que pode acontecer mesmo, lá no final das contas. Só que é bem importante a gente garantir também que vai conseguir entregar essa oferta, ou seja, que o cliente vai conseguir comprar. Não é para ele entrar, receber o e-mail, ah, é um e-mail de teste, uma base real e não conseguir comprar. Não. Se você está testando uma base real de clientes, ele tem que conseguir comprar aquilo que você está ofertando. Então, nesse caso, o ingresso ali para o InnoLand. Então, tendo todas as ideias testadas, não só essa, mas com as outras que a gente colocou lá, a gente vai coletando os dados e comparando os resultados. É bem importante ter a mente aberta para mudar, melhorar e até mesmo pivotar alguma ideia, porque isso faz super parte do processo. Pode ser que nenhuma ideia funcione, pode ser que mais de uma ideia funcione. não existe certo ou errado aqui, tá? É tudo experimento nessa parte. Então, à medida que o time vai errando e aprendendo, vai ter um momento de chegada em uma solução. E daí é só a gente fazer a implementação junto ao time de desenvolvimento no nosso produto. Então, gente, como vocês puderam ver, são muitas as etapas para se construir um bom design de produto. e isso é feito a cada projeto, ou seja, repetindo todo esse processo milhares e milhares de vezes. Eu costumo dizer que determinação, certamente, é uma característica de um product designer, tá? Mas há lembrar que todo processo de design thinking nada mais é do que seguir uma linha de construção bem estruturada para solucionar algo. Fazendo isso, você consegue aplicar para resolver qualquer coisa em qualquer área, pois somos todos um pouco designers. inclusive nós, PNs, né? Então, testa aí no seu dia a dia essas técnicas para ver se já não melhora alguma coisa. E aí, depois não conta, tenta compartilhar comigo, eu vou adorar saber. Bom, pessoal, agora resumindo tudo o que a gente falou aqui hoje, tudo isso começa tentando resolver um problema. O design thinking, ele é efetivo se a gente consegue resolver um problema, tá? Empatia, definição, ideação, prototipação e teste são etapas design thinking para a resolução dos problemas de forma estruturada. Então, é muito mais fácil, dessa forma, você conseguir chegar numa solução adequada, que de fato vai atender o seu cliente. tá?